É uma empresa de ambulâncias? Isso. Hã? Isso mesmo, ó. A Mastermed... Então, mas da onde que é? De Araraquara. Ah, de Araraquara. O nome deles é Mastermed. Hã? Mastermed. 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 Tá ouvindo? Tá. Como é que é o nome? Como é que é? Mastermed. Isso, isso mesmo. Mastermed, eles trabalham no setor de ambulância. Eles atendem boa parte do estado de São Paulo. Eles têm muita ambulância rodando pra todo lado pra fazer atendimento. A Mastermed é muito grande. E eles fazem esses trabalhos particulares, entendeu? Quando precisa levar um paciente pra não sei na onde. levar pra um hospital, fazer um socorro de emergência. Você liga pra eles e eles vêm com equipe preparado. Equipe preparada. Senta aqui, vó, pra você entender o que tá acontecendo. Fala pra eles, que é o mesmo que eu vou já fazer. Isso, vai um pouquinho mais pra cá, aqui. Aqui, ó. Isso, aqui. Você tomou o paracetamol lá? Você se sentiu melhor? Falei. É? A Viviana falou que eu também tomava dois, senhoras e quinhentas. Ah, tá. É, ô vô. Aí, é o seguinte. Esse mesmo pessoal que fez a outra vez, eles vão fazer de novo. Esse mesmo pessoal que aquela vez ajudou o vô do coração, fazer a cirurgia, eles vieram com a ambulância aqui, são eles de novo. Eles falaram assim, ó. A gente vai participar. A gente vai participar e a gente vai ajudar. Graças a Deus, vô. Graças a Deus, ocorreu tudo bem e deu tudo certo. E assim, ó, o que eu peço pro vô, ó, de hoje até terça-feira, acabou visitinha. Não tem visitinha a mais. Vai ficar quietinho dentro de casa. Tá bom. Tá bom? E calminho, e beber água. Acabei de beber agora? Tá bom. Calma. Eu não tô falando pra você beber agora. Eu tô falando não esquecer de beber água. Tá bom. Porque você bebendo água, as veias enchem mais de sangue, fica mais fácil pra achar a tua veia. Porque você não bebendo água, a veia vai secando. É. É isso aí. E também, cada pouco, pega duas bolachas, três bolachas, come. Ah, e... Não, tem que fazer isso, Nézio. E depois chega lá no hospital, não seja besta, come, a comida é boa, gostosa. Bolacha na marra aí, pra ir tomar o remédio, porque eu tô muito fora do ritmo. Ovô, ovô, e fruta? Qual fruta cê gosta? Hã? Qual fruta o vô gosta? Batata doce. Não, fruta, vô, fruta. É, é uma fruta. Ó. Batata. Ó, tem banana, depois ele vai comer a maçã, pra cê comer, de vez em quando. Melão, ele não gosta, tem melão, ele não gosta. Mamão, cê quer um pedaço de mamão? Não. Quer, quer que eu abra uma lata de pêssego, pra cê comer? Um pêssego, mas não agora. Tá bom. Agora não quero nada. Tá bom. Eu nunca queria almoçar agora, vou encher a boca outra vez de comida. Não quero almoçar agora, ó, que cê almoçou. Ai, mãe, santa minha. É, gente. Hoje é o dia que tá os dois derrubadinho. Ah, tá mesmo, você falou certo. É o vô que tá meio ruim, é a avó que tá meio ruim. A avó acordou com o que hoje? Aquelas dores. Que não vento nem ficando bem, mas olha, eu tomei um copinho, mas acho que eu vou tomar outro mesmo, que ela falou, que é pra tomar dois. Tá, tá já dando pra se tomar melhor. Então, é, tem que tomar cuidado, ficar puzando muito aí na louça, na cozinha. Eu não tô fazendo nada na cozinha, apenas esquentei a comida e fiz um pouco de arroz. Mas a dor, a dor, ela não dá na hora que cê faz, ela vem de uma ocasião ocorrida em dias anteriores. Ontem e antes de ontem, cê ficou o dia inteiro aí, ó, de pé na cozinha. Caiu, essa dor é direta. É direta? É contínua. É contínua. É, por causa da artrose que eu tenho na junta. Tá bom, entendi. Pergunta pro médico que eu te explico. Tá bom. O que a gente vê, a gente quer ajudar, a gente quer resolver tudo, mas as coisas não é assim, né? O avô, avô, quer ir deitar um pouquinho? Quer ir deitar? Vai estar com o aparelho, hein? Tô desistindo deitando, vou deitar mais aí, preciso levantar um pouco. Tá bom, beleza. Ó, vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom, vai ficar tudo bem, tá? Aí, ó, já sabe a hora que vai, né? Ainda não, a gente tá alinhando as horas certinha, tá bom? Porque tem que estar lá de manhãzinha, né? Isso, é, vai dar tudo certo. Ela tem que sair daqui 10 e meia, 11 horas? Não sei, vó. Vamos esperar uma resposta, sabe? A gente depende das pessoas que sabem o que estão fazendo. E nessa questão de transporte, eu não sei. Então, o que eles falarem... Ambulância, nas estradas, voa, né? Elas andam muito bem. Então. Se Deus quiser, ó, mais uma etapa pra gente concluir com sucesso. E hoje foi um dia muito bom conseguir dar andamento no processo do Sr. José Carlos. Meu? É, amanhã a gente já vai começar a dar entrada pelo NSS amanhã. Olha só. Em uma semana, vó. Amanhã vai fazer uma semana que eu conheci o José Carlos. Você não conhecia ele? De vista, sim. Eu já vi ele algumas vezes na cidade, sim. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Você vai ver. Mas eu não conhecia pessoalmente, conversando. Quando você vem com uma pessoa que precisa, tudo quanto é força lá de cima, vem ajudar. Ajuda, né? Tudo quanto é anjos espirituais, anjos de Deus, vem tudo da mamãozinha. Amém, amém. Você vai ver como vai dar certo. Deus abençoe. Você falou que o homem mandou carne lá pra eles? Vai mandar. Ah, vai mandar. Vai, o pessoal vai ajudar também. Vai, vai. Eles vão receber carne. Oi. Que Deus abençoe, né, vó? Que churaria. Eles precisam tanto de ajuda. Dá a impressão que o homem está de uma fome, uma necessidade. Porque cada dia está mais acabadinho. Mais acabadinho. Ai, eu conheci ele quando ele era bom, quando ele trabalhava. É, mas ele está muito bem, graças a Deus. Eu vou dizer que ele era gordo, mas também não é assim o jeito que ele está agora. Mas ele está muito bem. Ele está feliz e sim, está dando tudo certo, sabe? Graças a Deus, vó. E você fez a entrada, o encaminhamento hoje, onde? No assistente social? Lá no CRAS, na assistência social da cidade. É lá onde era o velório, né? Isso, o velório. Exatamente. Quem que é assistente social agora? O primeiro era a mãe do Joel. Então, eu não sei certo, porque mudou os nomes. São vários departamentos lá. Mas o pessoal lá, muito atencioso, resolveu o problema muito rápido, assim. Instruiu corretamente. Agiram muito rápido na ocasião, assim. Foram muito efetivos na solução, sabe? Então, olha, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ai, Deus que ajude, que dê mesmo, porque ele recebendo dois salários, e não é uma necessidade dele... Não, não vai. Andando, por aí, eu não sei o que, catando... Catando essa reciclagem, nesse sol quente. Latinha. Latinha, é. Coitado. Ovô, hoje, eu fui lá dar andamento nos papéis do senhor José Carlos, pra ajudar ele. Amanhã vai fazer uma semana que a gente conhece, que a gente começou a falar do José Carlos. Amanhã. Vai fazer sete dias. E amanhã, a gente já vai dar entrada no NSS. Amanhã a gente já vai conseguir dar entrada no NSS. Em uma semana, avô, a gente já conseguiu avançar muito. Muito mesmo. Deus ajuda a gente. Consiga, né? Ajudar eles, né? Deus abençoe. O pessoal das carnes, o pessoal que mandou carne pra gente, vai mandar carne pra ele também. É, vai trazer aqui pra gente levar pra ele. Que benção. Que benção, né? Maravilha, né? Amém, amém, né? Glória a Deus. Eu tenho muita dó dele. Eu vou ajudar muito. Não pode nem andar. Não pode nem andar direito. Tem que trabalhar no duro. No duro. No duro, porque... E sabe quanto que ele ganha? Eu nem calculo o que é tratar um papelão na rua. E sabe quanto que ele ganha por mês com isso? Não, uns trezentos, duzentos reais. No mês. Então. No mês. Então ele ganha o salário do governo, né? Isso. E dá mil e trezentos reais. Olha só. Ele, a mulher doente e o filho doente. Três pra se tratar e ele ainda sozinho pra trabalhar. Ele é um guerreiro, né? É um guerreiro. Ele é obrigado a fazer isso, pra não passar fome. Ele é um guerreiro. Então. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Tudo certinho. Ele vai levantar a mão pro céu e pra nós. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Amém. Amém. E você vê. E faz tempo isso aí que ele tá desse jeito. Faz tempo, né? Faz tempo. Ui, você faz. E não teve ninguém pra ir tomar a frente pra fazer isso. É, tem, mas... Pois é. E você foi... Você foi aonde hoje fazer esse papel? Hoje eu fui lá na assistência social. Ah. Eu fui lá na assistência social e deu tudo certo. Amanhã vocês vão no INSS? Oi? Deu tudo certo? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo, vô. E graças a Deus amanhã a gente já dá entrada nos papéis pro INSS. Então, mas eu tenho que ir lá. Até amanhã? Até amanhã a gente já dá entrada nos papéis do INSS. Puxa, meu Deus. Amém, né? Teve aí alguma advogada no meio? Ainda não. Não precisou até agora. Não precisou. Tem uma advogada, uma advogada que tá acompanhando junto com a gente. E tá me instruindo o que ser feito, o que fazer. Tem uma advogada junto. É excluindo você. Isso, é. Mas, ela não precisou fazer nada por enquanto, assim, de execução. Ela tá só dando... Se quiser, vai dar tudo certo. Nem vai precisar, né? Vai dar tudo certo. Amém, amém, amém. Gente, muito obrigado a todos que acompanham, viu? Agora, o avô conseguiu a ambulância. Conseguiu. E a mulher dele também tá pior que ele? Tá, tá ruim, tá ruim. Tá precisando de ajuda. E tem um filho também? Que tá precisando de ajuda, é. Você já pensou? Você já pensou? Eu choro. Quanto que esse rapaz tá sofrendo. Sim, sim, exatamente. E vai dar tudo certo. Mas se Deus quiser, vai. Amém. Fala assim, amém. Amém. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deus quer. Ele não precisa estar batatando papel na rua. Exatamente. Amém, amém, amém. E ainda passar com 1.300 reais. Olha, não é fácil não, Tito. Não. Meu Deus do céu. Não é nem um pouco fácil, mas Deus abençoe. Deus abençoe demais. Amém, 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 amém.